Opa, bom dia, bom dia, vamos ver quem é que já está chegando por aí, vou mandar esse link aqui lá na postagem original. Quem estiver chegando por aí já vai deixando um olá aí no chat, vai avisando para a gente se o áudio está bom, por favor, e se você estiver assistindo no replay, né, a mágica da internet, vai acompanhando aí a gente, daqui um minutinho a gente já começa a nossa transmissão real, nossa apresentação, tá? Vamos lá. Tá, beleza, acho que está dando certo, hein? Legal, legal, legal. Muito bem. Ótimo, ótimo. Vamos lá, para a gente começar, só vamos confirmar aí como é que está o áudio, depois a gente compartilha esse vídeo na íntegra para todo mundo. Legal, Rafael, bom dia, tudo bem? Oi, Rafael, está ouvindo bem a gente? Como é que está o nosso microfone aí? Loreno está com a gente também, bom dia, consegue ouvir bem a gente? Legal, excelente, excelente, o áudio está bom, ótimo. Vocês sabem que tem um delay aqui, né, eu vejo a mensagem de vocês e alguns segundos depois de vocês verem aí a minha, ouvirem meu áudio. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês sabem que mês que vem a gente tem o nosso summit, exclusivo para parceiros, então já vou deixar esse convite aqui prévio, depois a gente conta um pouquinho mais, né? Dia 19, certo? Dia 19, falta 29 dias, é isso? Isso aí, ninguém está contando? Não, ninguém está contando. Não estamos ansiosos, imagina. Imagina, imagina. São Paulo, sexta-feira, sexta-feira. Sexta-feira, acho que vai ser muito legal, a gente está com uns convidados secretos ainda. Muita gente boa, muita gente boa. A gente tem, inclusive, convidados internacionais. Exatamente. Algumas novidades interessantes, algumas pessoas que vocês já conhecem. A gente está com a galera lá no Empower, né? Vamos ver o que eles vão trazer lá do Arizona para a gente. Verdade, se vocês não sabem, lá nos Estados Unidos está acontecendo agora, né, essa semana aqui, o Empower MSP, da SolarWinds MSP, está acontecendo lá em Scottsdale, na Arizona, no meio do deserto, né, perto do Grand Canyon, e perto de Las Vegas, né, todo mundo fica empolgado, e tem muito conteúdo bom, muita coisa boa, Rodrigo está lá, Bruno está lá, uma comitiva enorme de parceiros nossos está lá também, estão trazendo bastante novidade para a gente, e com certeza a gente vai conseguir gerar muito conteúdo para os nossos parceiros no Summit dia 19. Excelente, hein? Dá para ver as fotos lá no Instagram, que eles estão postando, então dá para acompanhar o evento por lá também. É isso aí, é isso aí. Se você ainda não segue a gente no Instagram, como é que está lá? A de SolarWinds? A de SolarWinds. É, está facinho de achar, só acessar. Da hora, da hora. Legal. Gustavo, bom dia. Tiago, bom dia. João Paulo, bom dia. Bom dia, pessoal. Jéssica, Luiz, todo mundo chegando aí, muito bem, muito bem. Legal. Legal, galera. Bom, vocês sabem que o conteúdo de hoje é serviços gerenciados, né, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os conceitos do mercado de serviços gerenciados. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Montanari, eu sou gerente comercial da Ad, sou responsável pelos times de venda e de marketing aqui da empresa e espero poder compartilhar algum conhecimento com vocês, tá? Junto comigo, a Jade. Eu sou a Jade, eu sou formada em marketing e estamos aí para ver o que vai acontecer. Jade é responsável por toda a nossa presença digital, enfim, todos os nossos ads e acho que tem bastante conhecimento aí para compartilhar com todos vocês, tá? Bom, acho que podemos, então, partir direto aí para a nossa apresentação, né? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides. Deixa eu jogar aqui na tela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos colocar aqui para vocês as nossas... Ô, Facebook, ajuda a gente, Facebook. Ó, o Facebook está impedindo a gente de fazer o compartilhamento, hein? Sacanagem isso aí, Facebook. Ajuda a gente aí. A gente sempre faz webinar usando alguma outra ferramenta ou usando o próprio YouTube. Pela primeira vez, vamos fazer um webinar aqui pelo Facebook. Facebook não deixa a gente compartilhar a tela. Vamos ver. Ô, Arnaldo, está aí com a gente também, né? Bom dia, Arnaldo. Legal, é um prazer ter vocês aqui. Vamos lá. Impossível, impossível. O Facebook não permite que a gente faça o compartilhamento da tela nesse momento. Que legal, né? Por isso que eu gosto de ir live, por isso que eu gosto de fazer ao vivo. Porque a gente sempre se surpreende, né? Vamos ver aqui. Ô, Marcelo, bom dia. Chegando aí também, né? Um segundinho, pessoal. Vamos ver se o Facebook vai permitir agora. Não. Impossível. Tudo bem. É, não deu. Sem problema, sem problema. A gente pode disponibilizar. São poucas imagens, poucos slides que eu queria mostrar para vocês para facilitar. A gente pode disponibilizar isso em PDF para vocês sem problema. O mais importante é a gente discutir alguns pontos. Como vocês devem perceber, o formato dessa apresentação já era justamente pensado em ser um grande bate-papo. E a ideia é discutir com vocês alguns conceitos básicos relacionados às melhores práticas de serviços gerenciados. E com isso, dá para vocês um conhecimento de marketing e vendas a mais, para que vocês possam alavancar o negócio de vocês. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é legal a gente ter uma visão, quebrar esse paradigma de que, quando a gente pensa em marketing ou venda, isso é um mundo muito distante do técnico. O profissional de suporte, ele é um cara extremamente técnico. Ele é, muitas vezes, um engenheiro. Ele é um cara que sabe mexer com códigos, muitas vezes. Ele se dá muito bem com máquina, mas se dá, às vezes, não tão bem assim com pessoas. Então, um dos principais contatos que a gente recebe aqui diariamente é relacionado a... Poxa, entendi, achei fantástico, estou muito afim de trabalhar com isso, mas como é que eu ofereço isso para os meus clientes? Então, a dificuldade em entender que, muitas vezes, trabalhar esse lado marketing e vendas dentro da tua empresa é muito mais simples e muito mais objetivo do que você imagina. Então, para a gente começar a discutir isso, é legal entender que, primeiro, serviços gerenciados é a forma mais completa de você prestar um serviço de suporte. Então, não se esqueça que, quando você vai oferecer serviços gerenciados, você está oferecendo, basicamente, um serviço de suporte contínuo. É um serviço onde o que você está garantindo para o teu cliente, nada mais é que entregar para ele uma gestão do ambiente dele, entregar para ele uma relação de confiança, realmente, onde o teu propósito é garantir que o negócio dele funcione plenamente. Então, como é que eu entrego para o meu cliente um serviço de suporte onde o meu propósito, o meu compromisso é garantir que ele tenha uma continuidade ali no negócio dele, que ele não tenha paralisações? Sendo o mais pró-ativo possível, sendo o mais preventivo possível, enfim, oferecendo para esse cliente um serviço de TI realmente baseado em monitoramento de ambiente, cliente, em tarefas preventivas, muitas automações, etc. Então, em resumo, o que você vai oferecer para o teu cliente é um comprometimento em deixar de ser, eu brinco sempre com essas palavras, um resolvedor de problemas e passar a ser o quê? Um evitador de problemas. Então, o serviço em si, que é o que você vai vender, nada mais é que um serviço de gestão contínua, onde você está efetivamente entregando uma preocupação maior com o ambiente dele e é isso que vai ser o seu grande diferencial. Então, é isso que precisa ser trabalhado, não só o lado operacional e técnico, mas trabalhado também dentro do teu discurso comercial. Se posicionar como uma empresa de serviços proativos, como uma empresa de serviços preventivos, é realmente a melhor estratégia comercial. Com certeza. E é legal, assim, desculpa, só para concluir isso assim, é legal a gente entender que quando a gente está falando disso, não está falando necessariamente de aplicar tecnologias. Muitas pessoas cometem o erro de oferecer para os clientes porque eu tenho uma ferramenta incrível, porque eu tenho uma solução incrível, porque eu faço de uma forma incrível. Não, entrega para o cara essa experiência. Poxa, o meu comprometimento é evitar que você tenha um problema. Então, eu vou fazer de tudo para que você não tenha um problema. Em outras palavras, eu quero que você me ligue cada vez menos. Eu quero que você abra cada vez menos chamados. Esse é o posicionamento correto, você concorda? Sim, e às vezes a pessoa pensa, ah, mas ele vai me chamar menos. Mas, na verdade, você tem que mostrar que você realmente está trabalhando mais para ele não ter problema. Por isso que ele não está te chamando mais. Então, não deixar o cliente achar que você não está trabalhando. É isso aí, é isso aí. A gente tem, para quem é novo, para quem tem pouco contato com esses conceitos, a gente tem no nosso blog, blog.ad.com.br, um artigo que ficou incrível, a gente trabalhou bastante nele. É quase que um guia conceitual de o que é ser um MSP, de o que é trabalhar com serviços gerenciados. Acho que a gente pode mandar depois aí nos comentários. Já coloquei. Fantástico. Então, está aí nos comentários. O link é blog.ad.com.br barra o que é MSP, certo? Excelente. Então, muito fácil para que vocês possam, para quem está chegando agora nesse conceito, para que vocês possam ter uma visão mais geral, mas, enfim, até um pouco teórica de o que é serviços gerenciados. Entrando nessa ideia da venda desse contrato, da venda desse serviço, é legal a gente entender que houve uma clara evolução nesses contratos. Naturalmente, as empresas de serviço, elas ofereciam serviços avulsos, então, serviço 100% sob chamada. Imagina, eu tenho uma necessidade no meu equipamento, vou ligar para a Jade. A Jade vem e conserta. Vai chegar um momento que a Jade, que não é nada boba, vai enxergar que pode ganhar um dinheiro fixo, me oferecendo um contrato. Pronto. Ali nasceu o contrato de suporte de uma forma muito natural, de uma forma muito orgânica. Mas com um vício, que é o vício da reatividade. Exatamente. Totalmente reativo, né? Você depende do problema acontecer para você gerar renda. É isso aí. É isso aí. E aí, como é que você pode se destacar? Como é que você pode ter um diferencial? O mais comum, e acredito que metade das pessoas que estão assistindo a gente agora, ou no replay, incluíram um diferencial fantástico. Uma visita preventiva. Eu vou uma vez por semana, eu vou uma vez por mês, para fazer uma preventiva. O que é essa preventiva? É um enigma, uma coisa muito genérica. E eu tenho, nessa visita preventiva, N tarefas, N questões que eu vou checar, que eu vou garantir que estão tudo funcionando direitinho, mas no dia seguinte ninguém está olhando de novo. Vai dar problema, o cliente vai me ligar e eu vou ficar atolado em problemas, buscando uma forma de gerar um diferencial. E aí entra esse conceito de serviço de gerenciados. Exatamente. Você para de depender de ter que ir até lá, para achar algum probleminha, na verdade. É porque, imagina, eu vou oferecer o meu serviço de contrato de uma forma 100% programada para ser proativo e preventivo. Então, essa oferta e, consequentemente, a lição de casa, que é a entrega, que é o suporte em si, eles vão estar voltados totalmente a colocar para o meu cliente um serviço que garante que ele não tenha paralisações, então eu me antecipo em tudo, consigo garantir para ele uma maior estabilidade, consequência, eu tenho menos problemas, eu sou mais produtivo, eu atendo mais clientes, mais equipamentos, ele para menos, então ele fica mais feliz. Exatamente. E eu consigo gerar uma relação comercial com esse cara muito mais íntima a ponto de me aprofundar realmente e deixar de cuidar simplesmente de computadores. Cuidar do negócio dele. É isso aí, sob o olhar da tecnologia. Exatamente. Existe um termo muito bacana, não sei se todo mundo já ouviu, que é virtual CIO. CIO seria o diretor de TI, o chefe das operações de informação. Esse virtual, ele caracteriza um terceirizado compartilhado entre várias empresas. Então imagine, o que é, em palavras bem fáceis, esse virtual CIO? É você ser o diretor de TI da empresa, porém terceirizado e compartilhado entre várias empresas. Isso na prática representa um comprometimento que está além da operação de suporte. Um comprometimento realmente de negócio, como você falou. Onde eu vou entregar para o meu cliente uma visão, uma gestão do negócio dele, sob o olhar da tecnologia, óbvio, né? Mas com o objetivo de fazer com que o negócio dele cresça. Poxa, se o seu cliente crescer, você cresce junto, né? É uma troca muito interessante. O que vai completamente ao contrário daquela primeira ação, né? Que você dependia do problema. Então você torcia para ter um problema, para você gerar renda. E agora é completamente ao contrário. Mostrar isso para o cliente, olha a diferença, né? Olha como o cliente vai te enxergar agora. É doido, né? É doido isso, é doido. Mas a gente ainda vê que mesmo isso sendo muito lógico, eu acho que todo mundo que está assistindo, a gente concorda com tudo isso que a gente está conversando. Se não concordam, vai mandando mensagem aí no chat para a gente ir acompanhando. Comenta aí, não concordo com nada. Eu acredito que a Maria concorde, mas mesmo assim a gente tem uma característica muito grande das empresas de esporte aqui do Brasil, que é entregar para o cliente um serviço reativo, mesmo em contratos de suporte. Mesmo em contratos contínuos. Então, eu vou colocar para o meu cliente esse serviço totalmente reativo. Eu vou colocar para o meu cliente esse serviço totalmente dependente do problema, mesmo entendendo, mesmo compreendendo essa lógica, mesmo concordando com esse discurso. Então, é uma coisa muito louca, né? Não faz muito sentido. Mas como é que a gente pode quebrar isso? Justamente entendendo que mais do que colocar para o teu cliente uma visão de ser uma empresa de suporte, você precisa se comportar, desde essa venda, desde essa prospecção, como uma empresa, como eu brinquei, evitadora de problemas, né? Então, comece a enxergar. Tudo que é possível ser feito para o teu cliente, que possa gerar redução de custos para você e para ele através de ganho operacional. Começa por aí. É a melhor frase. Foco na redução de custos através do ganho operacional para você e para o teu cliente. Como que isso vai me ajudar nesse início, nesse processo? Fácil. Se eu identificar, por exemplo, que, sei lá, vou pegar o exemplo mais prático aqui, que é um antivírus. Se eu identificar que ter um bom antivírus, se eu identificar que monitorar esse antivírus, gerenciar, garantir as melhores políticas, enfim, fazer uma gestão de segurança, que isso otimiza o ambiente do meu cliente, consequentemente ele tem menos problema, eu estou aumentando a minha produtividade, eu estou aumentando a produtividade do meu cliente, então, isso pode ser muito bom para o meu negócio. Se isso pode ser muito bom para o meu negócio, tem que entrar na minha oferta. Olha como é um exercício relativamente simples. Eu começo a estruturar a minha oferta de serviço muito baseado naquilo que garante ganho operacional. Exatamente. E acho que é legal deixar claro o que seria esse ganho operacional. É realmente trabalhar melhor com menos tempo. Isso aí. Então, pensa aí. Como que eu vou conseguir usar melhor o tempo? Sim, você vai precisar de software para te ajudar, mas às vezes está na cabeça. Como usar? Entendeu? Então, tem que pensar realmente no futuro. Quanto eu vou ganhar de tempo e quanto o meu cliente vai ganhar de tempo. E mostrar isso para ele. É isso aí. E essa é a verdadeira redução de custos, porque mais do que cortar gastos, a partir do momento que eu tenho ganho operacional, eu vou ter um salto na minha produtividade, eu consigo atender muito mais com a mesma estrutura. Consequentemente, eu diluo esses meus custos. Então, o meu custo por máquina, custo por cliente, custo por usuário, enfim, como vocês quiserem medir, ele cai drasticamente. Essa é a redução de custo inteligente, porque eu reduzo o custo crescendo o número de atendimentos. E não reduzo o custo simplesmente cortando gastos e aí ficando limitado em relação ao que eu consigo fazer. É isso que é o crescimento sustentável. Você sustenta e realmente vira uma escadinha. É isso aí. É doido falar nisso quando a gente tem um cenário onde realmente há um problema financeiro. Não tem como colocar de outra forma. Eu procurei aqui palavras mais sensíveis, mas não tem. Tem que ser direto. Existe um problema financeiro. Esse problema financeiro está no fato de que as empresas, os clientes finais, muitas vezes, não tem a maturidade suficiente de compreender a qualidade do teu serviço. Isso se dá também porque existem muitas empresas que estão basicamente destruindo qualquer tipo de base de precificação no mercado. A gente sabe que tem muita empresa que está cobrando valores irrisórios. Claro, vão entregar um serviço porcaria, mas que cobram muito barato. Então, quando um cara que não tem maturidade em relação ao teu serviço faz essa comparação de preço, isso força o mercado a diminuir os seus preços. Acho que isso é muito natural de enxergar, é muito fácil de enxergar, não precisa ser nenhum especialista. Agora, como é que a gente pode quebrar um pouco disso e conseguir garantir uma margem decente ali no serviço? Justamente diminuindo os custos. Então, é interessante a gente buscar pelo ganho operacional e não necessariamente por... Oxe, já que eu estou apertado aqui, estou com a corda no pescoço, vou sair cortando tudo quanto é coisa. Daqui a pouco você vai cortar até o teu link de internet para economizar dinheiro e você não vai mais conseguir atender ninguém. De tantos cortes que a gente acaba fazendo. Então, muitas vezes, é necessário ter uma estratégia diferente de redução de custos. E tudo isso está relacionado com o serviço de suporte, tudo isso está relacionado com a oferta desses serviços, porque quando eu for montar essa minha oferta, quando eu for propor isso para você, eu preciso já pensar que tipo de serviço realmente vai me permitir ter ganho operacional e redução de custos. Simples assim. Então, esse é o primeiro exercício mais importante dessa fase de construção da oferta de serviços gerenciados. A gente teve aqui um comentário bem interessante. Do Marco. Deixa eu... Marco, Marco AN. É isso? Tudo gira em cima das expectativas. Grande parte dos clientes tem uma expectativa diferente do que ele realmente comprou. E, por outro lado, as empresas juram que estão 100% com a entrega alinhada com o cliente. Por isso, como você mencionou, com a proximidade com o cliente, é um ganho absurdo. E ele sempre saberá o que está recebendo melhor, o que poderá cobrar. Exatamente. Isso é muito legal, porque você mostrando o quanto ele está reduzindo de custos, ele consegue investir melhor em você. Então, aí, você consegue cobrar o que realmente vale. Isso aí. E aí a gente cai num ponto que é uma dúvida muito grande também. Poxa, legal. Entendi que eu consigo ter essa redução de custos. Entendi que eu preciso... Que eu vou ganhar produtividade. O cliente vai ter menos problemas. Genial. Eu vou parar de ir lá. Eu vou parar de falar com ele. Ele vai achar que eu não estou fazendo mais nada. Ele vai pedir para cancelar. Passou isso pela cabeça de vocês? Porque passa na cabeça de todo mundo. Aí entra justamente o que a gente acabou de comentar. Eu preciso estar próximo dele. Eu preciso comprovar o que eu estou fazendo. Eu preciso de bons relatórios. Eu gosto muito de... Vocês conhecem o Rafael Bernardes? Acho que a maioria conhece o Rafael Bernardes. Ele tem um termo que eu acho fantástico. Que é o Magic Report. Você tem um relatório mágico. Esse relatório mágico, independente do formato dele, é basicamente você conseguir comprovar o valor do teu serviço para o teu cliente. E isso você pode estruturar em visitas recorrentes. Como por exemplo, uma reunião bimestral. Ou uma reunião trimestral. Para discutir esse projeto. Porque o contrato de suporte não é simplesmente estar à disposição. Ele é um projeto de gestão. Então, eu vou discutir esse projeto. Aqui está a comprovação do que foi feito. Aqui estão os levantamentos disso. Os apontamentos disso. Olha, essa é a recorrência. Esse é o equipamento que dá mais problema. Esse é o usuário com mais dificuldade. E é assim que a gente vai evitar no próximo período. Esse usuário precisa de um treinamento em assunto X. Esse equipamento precisa, enfim, de uma manutenção Y. Dessa forma, a gente otimiza o próximo período. Colocando metas, por exemplo. Estou presente no cliente. Mesmo sem ter que ir lá para ficar fazendo scan de antivírus. Ajustar, fazer uma manutenção preventiva. Coisa que já deveria estar automatizada. E sendo monitorada 24 horas por dia. Imagina que legal. Você chega no seu cliente e fala assim. Olha, esses três meses foram assim. Vamos tentar para os próximos meses isso? Que tal você adicionar esse serviço? Talvez vai te ajudar melhor. Você tendo esse relatório, você consegue incluir serviços. E agilizar tudo. E você está gerando demandas também. Exatamente. A gente tem mais um comentário interessante. Eles falaram exatamente dessa parte do ROI. De demonstrar o valor. Gostei muito do comentário do Márcio. Que ele falou exatamente que ele tem um desafio na região dele. De realmente mostrar os benefícios. Mostrar o ROI. E o Daniel Pastora também falou a mesma coisa. Você disse que os clientes estão acostumados com o modelo break fits. É isso mesmo. Vamos quebrar isso aí, gente. É uma mudança de mindset. É uma quebra de paradigma. Eu gosto muito desse termo. Mudança de mindset. Porque é exatamente isso. Eu preciso mudar essa minha mentalidade. Eu preciso mudar a forma como eu enxergo o meu serviço. Consequentemente, eu vou aos poucos ensinando os meus clientes. E dessa forma, essa evangelização que acontece dos serviços gerenciados. Educando o mercado. Ela vai evoluindo. É uma educação de mercado. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Um outro ponto importantíssimo. Quando a gente vai fazer essa oferta. E acho que muitos que estão assistindo a gente já devem ter me ouvido falar isso. Eu gosto muito desse formato. É entender que a oferta de um serviço tem que começar na divisão por três etapas. A primeira etapa é compreenda a fundo o que você vai vender. Não adianta pensar. Vou vender serviço. Legal. Que serviço? Qual serviço? Como será esse serviço? Quero detalhes desse serviço. Como é que você precifica? O que está incluso? O que não está? Quais são as variáveis? Qual é o tempo de entrega? O que eu ganho? Pensa nisso. Exato. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Qual é o diferencial disso? Por que é bom para mim? Por que é bom para o meu cliente? Sim. Quais são realmente as características do que é que eu vou vender? Então, essa é a primeira das três etapas. O que vender? Só depois disso, eu começo a pensar em para quem que eu vou vender. Sim, com certeza. Entender o que você está vendendo é, com certeza, o primeiro passo. Mas é muito importante e muitas pessoas não fazem, simplesmente ignoram isso, de saber exatamente para quem está vendendo. Quem é o seu cliente ou quem é o seu cliente ideal, quem seria o seu cliente ideal. Procura ele. Tenta entender o que ele faz no dia a dia. Isso é muito importante e eu não vejo as empresas fazendo. Porque assim, entender esse para quem, além de facilitar, e eu já vou comentar um pouquinho sobre isso, você criar um nicho, uma especialização, compreender, caindo até na elaboração de uma persona. Já a gente pode comentar mais sobre isso. Além disso, o para quem vai permitir que você volte no item 1 e lá pide o que você vai vender. Então, está vendo? Existe um processo natural, um processo de raciocínio dessa oferta, que vai começar, então, a ser modificado conforme o perfil do cliente para quem você vai oferecer aquele serviço. Até as palavras mudam quando você precisa conversar e você conhece o seu cliente. Então, você já sabe quais argumentos utilizar, porque você fala assim, ah, esse, o meu cliente, ele se importa mais com esse ponto. Então, eu vou abordar isso com maior profundidade. Então, entender o quem é muito importante. Legal, legal. E assim, é importante entender que esse quem, como eu disse, vai definir que vocês possam nichar o negócio de vocês, que vocês possam realmente escolher um nicho de atividade e focar numa empresa em específico, num perfil de empresa em específico. E isso vai permitir que vocês se tornem especialistas e, como a Jade falou, vai mudar até a linguagem que vocês utilizam. Porque se você vai falar com um escritório de advocacia, com um escritório de contabilidade, um escritório de consultoria, é muito diferente de quando você vai falar com uma rede de varejo ou quando você vai falar com uma indústria. As preocupações são diferentes, o uso da tecnologia é muito diferente. Então, essas empresas, elas vão, de uma forma muito natural, compreender tecnologia quando você fala a língua dela. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Quem nunca atendeu um escritório de contabilidade, quem nunca atendeu um contador e sabe o quanto esse cara sofre com uma atualização de Java, que é uma coisa simples, automática, acontece ali o tempo todo. Uma atualização de Java impactando num software da receita que ele está utilizando ali. O quanto que isso impacta o negócio do cliente? Fala sobre isso com ele. Não fala sobre a sua certificação incrível no fabricante de um suite maravilhoso, de um firewall maravilhoso. Não. Fala sobre isso. É uma coisa que impacta a realidade dele. Exatamente. Fala com o escritório de advocacia sobre a atualização do Firefox, que não permite que ele faça o upload de uma petição, porque ele não consegue reconhecer o certificado digital. Fala com o escritório de consultoria sobre o backup contínuo dos documentos dele, que são documentos extremamente importantes, mas que estão baseados em que? Excel e Word. Que muitas vezes ele não vai conseguir manter tudo isso em um file server, porque ele é um escritório de consultoria. Os profissionais dele estão espalhados em várias empresas. Como que ele vai trabalhar com um file server? Os equipamentos, eles vão manter ali, os usuários, aliás, eles vão manter esses documentos local. E isso é um gargalo do negócio dele. Poxa, vamos falar aí de um backup de documentos, máquina a máquina, é muito mais valioso para esse cliente. Ele vai ver muito mais valor no teu serviço. Claro, são exemplos bem simples. Estou usando alguns exemplos aleatórios. Tem N outros que vocês podem usar, mas isso vai fazer muita diferença. E aí a gente começa a entrar no como. Como que eu vou vender? Olha só, se a gente já entendeu muito bem o que é que eu estou vendendo, a gente já entendeu muito bem para quem que eu vou vender, a gente consegue montar uma estratégia de venda que vai realmente ser efetiva. E aí, muitas das coisas que eu tenho que levar em consideração, elas já vão estar prontas nessa análise do que eu estou vendendo. Por exemplo, precificação. Como é que eu precifico? Poxa, eu tenho soluções que eu utilizo, eu tenho ferramentas de N fabricantes, tenho, por exemplo, as ferramentas da Ad, tenho variação de dólar, eu tenho problemas de SLA com o meu cliente, alguns SLA são mais críticos que outros, isso faz com que o meu preço possa ser alterado. Eu tenho cliente que tem um ambiente estável, outros clientes que o ambiente não é estável. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, como é que eu vou vender para esse cara? Eu vou ter que vender para ele um formato quase que personalizado para ele. Mas se eu fizer isso, 100% personalizado, eu perco aquela produtividade de entregar lá na minha operação, lá no meu time de suporte, entregar um serviço de forma clara, simples, realmente fluida. Porque se eu começo a colocar, ok, a Jade tem direito ao serviço verde, azul, vermelho, o Luiz tem direito ao serviço só o verde e vermelho, enquanto o Pedro tem direito ao serviço roxo, minha operação vai se perder, não sabe o que fazer. Então, como que eu vou vender? Eu vou vender para esse cara algo que realmente contemple tudo? Eu vou vender para esse cara algo com um preço fixo para o ambiente, para o projeto, mesmo sabendo que, em background, eu estou levando em consideração o número de máquinas, eu estou levando em consideração um ou dois formatos, um ou dois pacotes de serviços principais, não mais do que isso, para não cair naquela questão de cada um, é uma corzinha diferente, isso dificultar a minha operação. Eu estou colocando para ele um valor fixo, em real, óbvio, não importa se eu estou pagando, por exemplo, o RMM que a Ad está distribuindo em dólar, não, não importa, o meu preço é do serviço, eu não estou vendendo o produto. Eu não vou colocar para o meu cliente preços unitários por máquina, porque senão, a cada máquina que entra e sai, ele vai ter simplesmente um ajuste automático. Não, eu tenho que reavaliar o projeto. Isso vai influenciar eu mexer no AD, isso vai influenciar uma mudança de ambiente, muitas vezes eu preciso fazer uma alteração na própria infraestrutura para receber esse novo usuário. Então, eu tenho que vender para esse cara um projeto, tudo isso é para resumir isso, é um projeto, e esse projeto, ele vai ser entregue para o cliente com um perfil de gestão proativa, preventiva, um suporte diferenciado, um suporte realmente que está alinhado com o negócio do cliente, não necessariamente com os problemas dele. E aí a gente vai entrar em vários itens que a gente tem que levar em consideração isso como. Por exemplo, isso é um ponto crítico. Eu vou fazer essa venda usando realmente o discurso dos benefícios. Sim. Então, muito mais do que me preocupar em, ok, tudo isso que o Luiz falou é lindo, maravilhoso, tudo isso que a Jati falou é lindo, maravilhoso, vou colocar tudo isso num panfleto, vou sair desse tempo por aí. Não, 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 esquece, esquece. Você não está fazendo uma campanha de panfletagem ali do teu serviço. Não, não é isso. Você tem que levar o quê? A gente não falou dos relatórios? A gente não falou das reuniões? Leva isso para o teu cliente, demonstra para o teu cliente como que é realmente o resultado que você tem. Acho que o processo fica bem assim. Você precisa de uma reunião inicial, não é mesmo? Então, nela, faz todas as perguntas, já sabe. Você não sabe quem ele é? Você não sabe o que dói mais nele? Então, pergunta, pergunta, em vez de você usar tudo de panfleto ou tentar usar a internet, o que importa mesmo é você mostrar o quanto de benefício você vai trazer para ele. Esse é o principal, não vende o seu serviço, não vende o produto, vende o benefício. Mostra o quanto você vai ser bom para ele. Acho que essa fala de você vender menos processos, materiais, ferramentas e vender mais realmente comprovação, relatório, benefícios, é a chave. É a chave. É o que realmente você tem que vender. Então, tudo isso que a gente falou, que a gente está tentando colocar muito conteúdo em pouco tempo. Então, estamos viajando nos assuntos aqui aleatórios. Mas tudo isso que a gente falou, ele tem que estar resumido nisso. Eu vou vender benefício para o meu cliente, eu não vou sair simplesmente criando uma campanha de marketing incrível. Se quiser, tem muitas dicas incríveis. Inclusive, a Jade preparou um treinamento incrível, que a gente fez uns dois meses. É, faz uns dois meses. Tem no nosso canal do YouTube. Tem no YouTube lá. Mas muito antes disso, muito antes de eu me preocupar com isso, eu preciso entender que o meu foco, muito mais do que o discurso, né? O meu foco, realmente, o meu objetivo é entregar esses benefícios para esse cara. Sim, é fazer ele crescer, ele ganhar mais dinheiro. É mostrar que se ele ganhar mais dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro. É isso aí, é isso aí. Se você compreende realmente o que é que você vende, para quem você vende, fica fácil descobrir como vender. Exatamente. Mas entregue para esse cara um serviço de benefícios, um serviço proativo, um serviço de gestão. E comprova. É isso aí, é isso aí, tá? Eu vi que algumas pessoas comentaram questões do dólar, da oscilação, acho mais voltado para a questão da contratação das nossas ferramentas, né? Esses detalhes de precificação, a gente pode muito facilmente conversar. Entre em contato com a gente, liga no nosso 0800, quanto e-mail, a gente explica, tá? Fique sossegado. Não é o propósito dessa nossa conversa de hoje, ficar falando do nosso ferramento, enfim. A ideia é realmente compartilhar essas dicas, essa visão geral, essa visão comercial, tá? Mas, nesse momento, onde a gente tem uma oscilação do dólar muito grande, o que a gente fez foi assumir parte desse custo. Então, nós congelamos por conta própria o dólar. Mês a mês, nós estamos congelando, fazendo uma variação do dólar muito abaixo do câmbio para poder ajudar os nossos parceiros. Então, nós estamos dividindo esse prejuízo que a alta do câmbio trouxe para todo mundo, tá? Deixo essa observação aqui para que vocês fiquem tranquilos em relação a isso, quem está chegando agora e quem está entrando agora para a nossa base, tá? Mas entre em contato aqui, conversa com a gente, conversa com os nossos especialistas, a gente tem muita gente para ajudar, tá bom? Então, um ponto muito importante, voltando aqui na questão dessa oferta de serviços, pessoal, é que tudo isso pode ser comprovado para o teu cliente com exemplos muito, muito práticos. Por exemplo, acesso remoto. Como é que você faz acesso remoto no teu cliente hoje? Hoje ele tem um problema, ele te chama, aí ele tem que acessar muitas vezes, isso é um clássico, hein? Ele acessa o seu site, vai numa sessão de download, baixa um quick support aí do software azulzinho, esse cara é muitas vezes usando uma licença gratuita, aí você faz um acesso, você precisa de usuário e senha, né? Quem não passou pela situação de, poxa, a senha não era um L minúsculo, era um I maiúsculo, o caractere é o mesmo, dependendo da fonte. Então, muito difícil de acessar, baixa velocidade, baixa segurança. Ou muitas vezes eu até tenho uma solução de acesso remoto para fazer esse suporte, mas mesmo assim exige uma intervenção do usuário. Então, quebra isso. Poxa, se você precisar de um suporte, eu simplesmente acesso a sua máquina, isso já está rodando em segundo plano. Com toda segurança, tem um relatório que te comprova cada acesso que foi feito, por quanto tempo, em que horário, né? Quem acessou. Vou fazer a mesma coisa lá com um antivírus. Eu tenho um antivírus que eu estou colocando para o meu cliente, esse antivírus ele está baseado em quê? Ele está baseado em, literalmente, entregar para o meu cliente segurança e não necessariamente vender para ele licença, né? Essa licença que eu vou colocar para o meu cliente, ela é uma licença que eu estou me comprometendo a incluir. Eu não estou vendendo caixinha para ele. É uma licença que faz parte, é uma ferramenta de trabalho, faz parte do meu serviço de antivírus, né? Por quê? Porque eu preciso monitorar, eu preciso gerenciar, eu preciso garantir as melhores políticas para cada cliente, né? E aí entra um outro ponto de produtividade, deixa eu deixar um parêntese aqui, uma dica. Se você tem perfis de empresa muito parecidos, se você conseguiu realmente se especializar num nicho, até quando diz respeito a políticas de antivírus, por exemplo, você pode ter uma vantagem de produtividade. Porque muitas dessas empresas vão usar basicamente a mesma política, o mesmo perfil. Olha só que interessante, poder unificar tudo isso numa ferramenta só, né? Meu técnico se torna um especialista, fica muito mais fácil dar suporte, é mais rápido, é mais seguro, é muito melhor, é muito mais produtivo, tá? Fecha as parênteses aqui. O mundo ideal seria todo mundo se especializar num nicho. E atender especificamente aquele perfil. O mundo ideal. Isso aí, como eu sei que vocês não vão esperar atingir 100% dos seus clientes só com um nicho, foquem pelo menos em um perfil de empresa. E a gente já pode, inclusive, dar algumas dicas disso, tá? Fazendo um spoiler aqui, a gente está preparando um treinamento mês que vem, né? Em duas partes, bem bacana, bem bacana mesmo, onde a gente vai aprofundar essa questão da persona. Isso, estratégias de vendas, a gente vai pensar um pouquinho no marketing, vamos trazer umas dicas comerciais, acho que vai ser bem legal. Vão ser dois vídeos, né? A gente vai disponibilizar por e-mail, mas também vai estar no canal do YouTube, então já se inscreve lá. Se inscreve no canal do YouTube, segue a nossa página aqui no Facebook, coloca lá para receber notificações, porque se você não está na nossa base de e-mails, você acaba recebendo pelas redes sociais. Exatamente, exatamente. É um treinamento bem bacana, para a gente fazer aí um nível 2 disso daqui que a gente está conversando, tá? Vão ser dois momentos, né? Vamos fazer parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2, para ficar mais rápido. Daqui uns 15, 20 dias. Isso, isso. Legal, legal. Excelente, excelente. Fica esse spoiler aí para vocês. Em primeira mão, hein? Além disso, pessoal, outros exemplos muito práticos da diferença do teu serviço e que você pode usar durante a tua oferta, durante todo o teu discurso e, de novo, a gente está falando aqui da oferta, mas é importante que você cumpra essa lição de casa, né? Que você faça isso realmente na tua operação, tá? Exemplo prático, inventário. Teu cliente precisa de um inventário atualizado para Nfins. Ou é para uma questão de patrimônio da empresa, ou é para uma questão de um licenciamento que ele vai fazer, algo relacionado a uma auditoria, não importa. Esse cara precisa ter inventário atualizado automaticamente, online, à disposição, com poucos cliques. Esse negócio de parar a máquina, a máquina para olhar é absurdo. Além de ser pouco produtivo, não é seguro. E você não consegue acompanhar novas demandas, nem consegue enxergar falhas de segurança. Por exemplo, algo que foi modificado de hardware e software sem tua permissão. Junto com isso, eu preciso monitorar tudo. Não é só inventário. Eu preciso monitorar cada serviço que está rodando na máquina. Eu preciso monitorar os discos, a performance dos servidores, os antivírus, os backups. Preciso monitorar logs de eventos críticos, vulnerabilidades das máquinas. Ativos de rede por esse NMP. Poxa, estou monitorando tua estação. Tua estação está fantástica. Eu não faço nem ideia do que está acontecendo no teu switch. Não faço nem ideia do que está acontecendo em outros equipamentos aí da tua rede. Não dá. Não dá. Eu preciso antecipar as falhas. Então eu monitoro tudo o que é possível. Não deixar vulnerável, né? Exatamente, exatamente. E aproveitando a questão da vulnerabilidade, eu vou garantir também as atualizações de software. Eu preciso garantir que tudo esteja, mais do que atualizado, esteja na versão correta. Na versão ideal. Muita gente acha que, poxa, sou produtivão. Eu mantenho tudo super atualizado. Acabei de dar dois exemplos, né? Falando do contador e do escritório de advocacia, que se tiver o Firefox e o Java atualizado, dançou. Não é simplesmente manter na última versão. É manter na melhor versão, na versão correta. Na versão alinhada com o negócio do teu cliente. Com certeza. Então, olha quantos exemplos práticos de como você vai trabalhar, de como você vai entregar o teu serviço. E, consequentemente, olha só como agora você já tem argumento pra caramba. Como você já consegue montar o que você está vendendo, como você está vendendo e pra quem você está vendendo. Exatamente. Você já muda o teu comportamento, já facilita esse processo de vendas. Deixa eu passar alguns dados aqui, rapidinho. Muita gente tem muita curiosidade em relação à precificação. Algumas características interessantes. Quando você vai precificar pro teu cliente, nossa sugestão é que você tenha um preço cheio. Um preço pro projeto, um preço pra infraestrutura. Esse preço total que você vai levar pra ele, ele precisa estar baseado em, basicamente, três fatores. São três pilares, né? Serviços oferecidos. Então, se eu estou ou não entregando alguma coisa adicional. Se eu estou ou não entregando uma outra expertise. Enfim, qual é o serviço em si que está sendo oferecido. Por isso a importância de entender o teu serviço e escopar isso muito bem. O SLA faz toda a diferença. Em quanto tempo eu vou te entregar isso? Qual que é o prazo pra eu entregar? É crítico, não é? Você é prioritário? Você é VIP? Você pega a minha fila VIP? E qual é o equipamento? Se o cliente tem dez máquinas ou se ele tem vinte máquinas, faz muita diferença. Se o cliente tem máquinas padronizadas ou não, faz muita diferença. Se a infra do cliente está ou não, não vou chamar de ideal, que é muito difícil de achar, mas está menos ruim. Faz muita diferença. Se o servidor do cliente está bem dimensionado e atende a necessidade. Se ele tem o sistema operacional legalizado, isso faz muita diferença. Então, eu preciso analisar o equipamento do cliente. Então, anotem aí. São três fatores principais. Primeiro, serviços oferecidos. O segundo? SLA. Isso aí. E o terceiro? Equipamento. É o equipamento do cliente. Infra. Simples assim. Isso vai facilitar muito para que você possa precificar. Então, em outras palavras, eu realmente não acho que o ideal é você ter uma calculadora congelando isso, esse cálculo. Mas, em outras palavras, para vocês facilitarem, para imaginar de uma forma mais fácil esse cálculo. Imaginem. Eu tenho lá um preço que varia por máquina, conforme a entrega A ou B. Se o cara é prioritário, sobe ali X%. Se o cara tem uma infra ruim, sobe X%. Faço a conta, multiplico e chego num preço total e entrego para o meu cliente. Não vou colocar preços unitários para o meu cliente. Assim, você tem um controle maior de o que realmente você está ofertando para esse cara. E ele consegue compreender de uma forma mais fácil que, se você tiver uma variação no ambiente dele, como, por exemplo, um novo usuário, um novo equipamento, etc., você precisa reprojetar tudo e, consequentemente, recalcular esse preço. Vamos dar uma olhada nos comentários? Eu adorei o comentário do Rafael. Olha isso. Ele tinha um chefe que ia de máquina em máquina e anotava num caderninho para depois fazer um Excel. Hashtag chateado. Da hora, né? Não é produtivo. É contra produtivo. Não dá para pensar. No máximo, ele achava, como fala, relaxante. Relaxante pode ser, pode ser. Era uma terapia, né? Terapeuta. Não dá. Acho que, assim, a gente está pensando em produtividade. A gente está pensando em aumentar a capacidade de produção, a capacidade de atingimento. Eu costumo fazer um paralelo. Porque serviço é difícil, né? Porque serviço a gente não consegue pegar na mão, não tem caixinha, né? É difícil de enxergar. Mas encaixotar o serviço, acho que é a melhor forma. Facilita para o cara enxergar. Faz o pacotinho. Esse é o pacotinho colorido. Tem vermelho e azul. Tem muitas variáveis. Tem duas ali. E aí, fica fantástico para entender. Isso aqui é o que está incluso. E olha só que bacana. E, às vezes, explica. Se a pessoa quer tanto saber, explica por que tem aquele serviço. É porque ele está agregado a outro. Que ele vai funcionar melhor. Explica todo o benefício que tem. Então, não precisa só ser inflexível, né? É isso aí. É isso aí. Concordo. Concordo totalmente. E aí, imaginem o seguinte. Eu vou facilitar a entrega para o meu cliente. Eu vou colocar para ele um serviço que está realmente com uma oferta modulada. Claro que o meu serviço é um serviço de consultoria. O meu serviço é um serviço de gestão. O meu serviço é um serviço de realmente analisar o ambiente do cliente. E entregar o que é melhor para ele. Claro. Não estamos, de novo, falando de pegar esse pacotinho que a gente comentou. E, de novo, imprimir num panfletão ali. E colocar. A gente já sabe que isso não vai funcionar. Nós temos várias experiências que comprovam isso. Mas nós precisamos, sim, fazer esse processo em segundo plano. De uma forma onde a gente consiga escopar o que está entregue ou não. E chegar para o cliente e dizer, olha, esse aqui é o meu plano premium. Eu tenho um programa premium de gestão. E eu tenho um programa que é um programa de suporte por ativo. Que é o básico que eu preciso te entregar para conseguir garantir a qualidade do meu serviço. E nisso eu vou incluir todos os itens principais. E vou conseguir entregar melhor para o cliente. Acho que ser transparente, ser justo, é a melhor forma de ganhar um relacionamento saudável com o cliente. Sim. E para quem tem dúvidas em relação a preço, literalmente falando. A gente fez... Anualmente a gente faz uma pesquisa de mercado. Esse ano foi a maior de todas. Realmente superou nossas expectativas o número de respostas. O mais surpreendente foi o número de empresas não parceiras que responderam. Foi metade do público, não era cliente AD, não era cliente SolarWinds MSP. O que faz com que a gente saia um pouco dessa bolha. Essa pesquisa é uma pesquisa que reflete realmente o mercado. Para além das nossas portas. E nós chegamos em valores que realmente fazem muito sentido. E que comprovaram tudo aquilo que a gente vinha falando nos últimos dois anos. Hoje o mercado tem cobrado, em média, por cada estação de trabalho. E de novo, preço médio. Não necessariamente você vai ter um preço unitário para calcular para o cara. Mas girando ali na casa de 60, 70 reais. Esse é o valor mais comum de se ver. Empresas que cobram de 40 a 60. E empresas que cobram de 60 a 80. Então podemos arredondar para 60 reais. Como uma média por estação de trabalho. Ao mesmo tempo onde a gente tem uma média por servidor. Girando ali na casa dos 200 reais. 150, 200 reais. Muito próximo daquilo que a gente indica como sendo ideal. Eu acho esse valor ainda um pouco baixo. Acho que não é o adequado para entregar um serviço na qualidade que a gente propõe. Mas a partir de 200 reais realmente é possível ganhar dinheiro com isso. E junto com tudo isso. A gente vai então, tentando aqui cumprir com o horário. Mas acho que a gente vai estourar as 11 horas. Quem puder ficar com a gente por mais tempo. Tem bastante conteúdo bom, hein? Continua aí com a gente, tá? Continuando aí nisso. É legal a gente entender que quem aceita esse tipo de formato. A questão da persona, do para quem vender. Quem aceita esse tipo de serviço. Esse tipo de formato de contrato. É um público majoritariamente B2B. Então são empresas que trabalham B2B. Basicamente é 30% do mercado. 30% de todas as PMEs são compatíveis com essa oferta de serviço. O que é um número muito grande. Essas empresas majoritariamente são empresas de serviço. Contabilidade que a gente já falou, advocacia. Consultorias. Sim. São grandes escritórios. E quando eu falo grande, eu tô falando de 15, 20, 25 usuários. Pra um escritório de advocacia isso é muito grande. Pra um escritório de contabilidade isso é muito grande. Então ali na casa dos 20 usuários é fantástico. Fantástico. É um público muito aderente. Tem algumas exceções bem legais. Por exemplo, público de medicina. Consultórios. Principalmente esses consultórios onde você tem vários médicos diferentes. Que basicamente tem, locam salas dentro dessa estrutura. Um shoppingzinho de medicina. Essas empresas, elas são empresas muito aderentes. Foge um pouco do perfil que a gente tá falando. As empresas de serviço B2B. Mas também são muito aderentes. A gente vê muito resultado nisso. Eu acho que são empresas que tem muito cuidado com os dados que entram. Então, por isso que acho que medicina aceita tão fácil. Imagina você perder algum documento de exame. É muito sério. Eles realmente não brincam com isso. Então são empresas que tomam muito cuidado com os dados que estão lá. É isso aí. É legal a gente ter essa visão de quem são os principais clientes. Quais são os públicos ideais pra oferta desse serviço. Como eu disse, a gente vai fazer o treinamentozinho. Então acompanhem, tá? Os dois vídeos em sequência vão ser incríveis. A gente vai ter um treinamento bem focado. A gente vai discutir mais esses detalhes. Então fiquem acompanhando o nosso canal do YouTube e a nossa página aqui no Facebook. Eu quero conversar mais sobre público. Acho que é muito importante saber quem você tá vendendo. Então não acho que é mais importante do que saber o que tá vendendo. Acho que é igual. Você precisa saber os dois. Então, pra decolar. Concordo. Porque o que você vende vai ser muito influenciado por pra quem você vende. Sim. E o como eu acho que é consequência desses dois. Porque se você sabe os dois, você começa a criar estratégias de como vender. É isso aí. Fantástico. É exatamente essa a visão que todo mundo tem que ter. Porque eu tenho, então, as três etapas, né? Os três focos ali que eu preciso ter pra essa venda. Que é o que eu tô vendendo, pra quem eu vendo e como eu vendo, certo? O pra quem eu vendo... Opa, quase quebrei minha caneca da Ad aqui. O pra quem eu vendo vai influenciar muito o que eu vendo, né? E os dois somados vão, basicamente, me levar pro como vender, né? É natural aí aquela evolução. O como e também entra na parte da precificação. Então, realmente, parte disso. Entender o que você vende, quais os benefícios. Depois, quem é a pessoinha. Porque, ah, tudo bem, atendo só a B2B. Mas é uma pessoa que vai contratar. Entendeu? É uma pessoa que vai assinar o contrato. Então, entenda a pessoa. A pessoa que vai assinar. É isso aí. Um exemplo prático. Desculpem. Um exemplo prático de como vender, ele se constrói baseado nos dois anteriores. Como é que eu vou encontrar meu lead? Como é que eu vou encontrar esse meu público-alvo, esse meu cliente ideal? Onde tá essa... Depende do perfil dele, né? Onde tá, né? Exatamente. Onde tá esse lead? Poxa, ele é uma empresa... Então, ok. Posso contar com as juntas comerciais. Eu posso contar com a própria Receita Federal, que me dá dados dos CNPJs. Vamos pensar no mundo ideal? Ah, me especializei em advocacia. Onde que eu vou procurar? Tá fácil. Tá fácil. Imagina. Vou me associar ao OB. É legal entender que a busca dos leads, muitas vezes, também passa por coisas muito subestimadas, como usar um Google Maps da vida. O próprio registro BR, coloca o domínio do cara e você sabe quem é o responsável por aquele domínio. Você tem o número do CNPJ, leva lá no site da Receita, você sabe quem são os sócios. Pega o nome do sócio, entra no consultasócio.com, você sabe quais são as outras empresas e quais são os outros sócios desse cara. Começa pelo Google. Google, é isso. Não subestime o poder de uma pesquisa simples de internet. Às vezes a gente acaba menosprezando esse tipo de atividade por achar que, ah, isso é muito simples, não vai funcionar, eu preciso pensar em estratégias de marketing violentas. Não necessariamente, né? Eu acho que... Se você sabe quem é o seu cliente, você sabe onde encontrar, né? Sim, e seja criativo, né? Pensa, começa com passinhos pequenininhos e acho que é só sucesso. É isso aí, é isso aí. E vocês precisam se apresentar, então, para esse cliente focando, novamente, fazendo um resuminho aqui. Foca no downtime. Eu estou aqui para evitar o teu downtime. Você, meu cliente, é a minha prioridade, não o seu computador. Eu quero que você seja produtivo, eu quero que você trabalhe corretamente. É, dê o nome para os benefícios. É isso aí, é isso aí. E aí, você consegue mostrar que, muito acima do computador dele, o que você está preocupado, realmente, é com o negócio dele, né? E você vai fazer de tudo, com o seu conhecimento técnico, com as suas ferramentas de trabalho, para garantir que o negócio dele possa funcionar corretamente, né? E aí, técnicas de prospecção, como, por exemplo, ah, um e-mail marketing, o que pode, o que deve conter, que tipo de item é importante eu checar com o meu cliente, numa consultora inicial, etc. Tudo isso, a gente tem treinamentos de venda, está lá no nosso canal do YouTube, além disso, a gente pode disponibilizar. Olha que bacana, vamos fazer o seguinte, Jade. Vamos pegar aqui tudo isso que a gente conversou, vamos criar um material legal, um PDF legal, 15, 20 páginas, todo mundo consegue ler aí tomando cerveja no sábado à noite, né? 15, 20 páginas, completinho, de tudo isso que a gente falou hoje, e vamos disponibilizar isso para todo mundo. Vamos colocar aqui no comentário, ok? Terminando então essa nossa live, a gente já elabora isso, acompanhem nosso Facebook, então, que a gente vai colocar aí à disposição, quem quiser baixar esse material. Beleza? Beleza? Excelente. Último recadinho aqui, importante, sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Você precisa ficar alinhado ao negócio do cliente, e estar alinhado ao negócio do cliente é se preocupar em monitorar tudo o que é possível, ser proativo, ser preventivo e buscar sempre a produtividade, não só da sua empresa, como da empresa do teu cliente. Exatamente. Show? Acho que a gente falou os principais pontos, espero que a galera tenha gostado. É isso aí. Vamos deixar o convitinho aí, né? Ah, tem dois convites incríveis, né? Dois convites incríveis, isso é verdade. Dois convites. A gente falou lá no começo do MSP Summit, MSP Summit, evento incrível da Ad, vai ser o maior MSP Summit, já tem mais de 150 empresas confirmadas, o objetivo é atingir mais ainda. As vagas são bem, bem, bem limitadas, porque a gente quer oferecer um evento muito completo, gratuito, pra todos os nossos parceiros. Esse é um evento exclusivo pra parceiros, tem uma limitação de pessoas por empresa, entre em contato com o nosso time ou acessem mspsummit.com.br. MSP Summit, já de proativamente, já colocou no chat, ó a proatividade deixando tudo mais produtivo. A gente consegue, então, oferecer pra vocês um evento incrível, vai ser um dia inteirinho em São Paulo. Quem é de outros estados, for precisar de hotel, nossa equipe já conversou com alguns hotéis da região. Claro, a gente não consegue intermediar a fundo com a maioria deles, mas no hotel do evento, se vocês quiserem, a gente já tem os contatos, a gente consegue também, de alguma forma, ajudar vocês nisso. É, manda um e-mail pra gente, se tiver dúvida. Mas se inscrevam, então, pra já garantir a vaga, se ainda não se inscreveram, né? É isso aí, é isso aí. Se inscreve, 19 de outubro, tem que reforçar essa data, não esquece. É a mesma semana, aqui em São Paulo, vai estar rolando dois eventos de TI muito bacanas. É a semana do TI. É a Future Econ. Future Econ, quem não conhece, acho que é o maior evento de comunicação do TIC, né, do Brasil. Segunda, três e quartos, se não me engano. E aí, quarta, terça, quarta e quinta, vai ter o IT Fórum, da IT Mídia. Então, se você vem pra São Paulo, já se programe. Se vocês vêm pra esses eventos, aproveite. Sexta-feira, vocês ficam com a gente o dia todo, tá? 19 de outubro, exclusivo pra parceiros, se inscreve no link. Segundo recadinho importante, se você que tá acompanhando a gente, não é ainda parceiro ADD, você pode fazer um trial nas nossas soluções, você pode conversar com os nossos especialistas, sem compromisso nenhum. Então, entre em contato com a gente. Acessa ad.com.br. Lá você tem acesso a cadastrar trials nas nossas soluções, ou a falar com os nossos especialistas, tá? Ou liga pra gente no nosso 0800, tá? Lá no nosso site tem também formulário de contato, enfim. Vai falando com a gente, fala com a gente. Manda e-mail, manda WhatsApp, enfim. A gente vai conversando, tá? Acho que é isso. Bacana, incrível. Conseguimos resumir em 50 minutos, uma hora, um conteúdo aqui que daria pra gente fazer um treinamento de 3 a 4 horas. Vamos tentar colocar e aprofundar cada um desses assuntos que a gente conversou hoje. A gente enxugou bastante, mas vai ter o treinamento aí de estratégia, de vendas. Então, se preparem que logo tem aí. É isso aí, semana que vem, tá? Dois treinamentos, marketing e vendas. São dois vídeos. Ah, e tem uma outra surpresa interessante. A gente vai fazer uma entrevista, logo, logo vocês vão ficar sabendo, uma entrevista com um especialista em segurança da informação, tá? Acho que já no comecinho do mês que vem, daqui uns 10, 15 dias, tá? Não sabia que você ia contar sobre isso. É, primeira mão, é só spoiler. Mas vamos deixar em segredo quem é? É, vamos, vamos, por enquanto sim. Por enquanto sim. Todo mundo vai descobrir na semana que vem, já com data, já com formulário de inscrição, pra gente disponibilizar, então, acesso a esse webinar. Vai ser um webinar incrível. E, enfim, vocês não podem perder. Bom, então, depois a gente coloca, então, aqui nos comentários. Aqui, aqui, não sei. Acho que é aqui. Aqui nos comentários. Não sei, gente. É que pra gente tá aqui do lado. A gente vai colocar o link do slide, mais ou menos do que a gente falou, com alguns detalhes a mais, pra vocês se aprofundarem. Pode ficar de presente pra vocês. É isso aí. É isso aí, fantástico. Valeu, todo mundo que acompanhou. Se você tá assistindo no replay, aí, por acaso, já passou a data desses treinamentos, a gente vai manter tudo no nosso canal do YouTube também. Então, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, vai acompanhando a gente. E é isso aí. Vamos revolucionar o mercado de suporte de TI no Brasil. Bem. Valeu, galera. Abraço. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.